Eu sou Eli Rezende, diretor de tecnologia da IASAT e eu acho que posso me considerar um frequentador assíduo da Future.com não vim em todos os anos, mas a primeira vez que eu fui foi em Foz do Iguaçu e acompanhei cada uma das outras cidades também aqui pra mim é o momento que a gente tem a oportunidade de não apenas ver o que está acontecendo de novo ou realmente de interessante no mercado de telecom e de infraestrutura mas principalmente pro relacionamento, encontrar diversos amigos que a gente às vezes não tem o tempo que a gente gostaria de ter durante o trabalho aqui realmente é a hora da gente ver os amigos, os conhecidos e confraternizar um pouco também